É, gente, eu sei que vocês estão preocupados comigo, eu também tô, não vou mentir. Tem muita coisinha acontecendo, sabe? Tipo, parece que tudo tá desabando. Tá sendo bem complicado essa semana, tipo, é muito difícil. Porém, gente, são situações que a gente tem que passar na nossa vida pra dar certo algo maior, não sabemos, né? E... Eu tô tentando me acalmar, eu sei que vocês, né, tô preocupado também por causa do apartamento. Mas o negócio do apartamento eu conversei já, né, com o proprietário e ele me explicou a situação e tal, que ele ia precisar do apartamento. E aí eu falei, ah, tudo bem, né, gente, a gente vai ter que ir atrás de outro e tal. Mas não era por conta de dívidas nem nada, sempre paguei minhas coisas certinho. É por conta que o proprietário iria precisar mesmo do apartamento. E é complicado, gente, porque, querendo ou não, agora eu tenho que procurar outro lugar pra morar. É, apartamento hoje em dia não é barato, então eu tenho que ver como que eu vou fazer as coisas certinhas. Tô aqui na toca porque hoje a gente vai gravar e tal. Eu não tenho muito o que falar, né, gente? Vocês sabem que eu estou, a minha cabeça me riu. Contratos que eu tinha também, infelizmente, acabaram caindo. Então é bem complicado, gente. São situações que você fica pensando, caraca, e agora que eu vou fazer? Eu não pensei que eu ia chegar numa situação que eu ia ter que parar e pensar. Mas, bom, isso às vezes ia acontecer porque eu estava muito acomodada na minha zona de conforto. É isso, né, gente? Eu vou ver se deu alguma oportunidade, como fala, uma sujeição pra eu conseguir fazer... Pra eu ter um lugar, né, pra eu conseguir ficar uns tempos. Tava até pensando em falar com o Caio porque lá na casa do Caio tem uma casa embaixo que daria pra alugar, talvez. Ou eu e ele, sei lá, me emprestar por um tempo. E vamos ver o que vai ser, né, gente? Conseguir dar um jeitinho. Mas é isso, gente, eu já volto com vocês por mais informações. Deixa eu associar porque eu acabei de chegar. Aí já está a situação no meu apartamento, aí eu acabei de receber o negócio do meu contrato. Então deixa eu pensar um pouquinho e depois eu falo com vocês. É, amiga, a gente se lascou, tá? Porque você faz parte disso. Porque você estava ficando na minha casa. Então deixa eu abrir um pouco aqui. Pra dar uma iluminada. Agora, o que a gente vai fazer? Não tem mais onde a gente ficar. Você não tem família aqui, nem eu. Amiga, sim. Aquele momento que a gente entra em desespero. Eu tô rindo de desespero. Eu também tô. Sabe qual é o pior? Em Londrina não tem nenhuma ponte. Eu preciso ver que eu... Amiga, eu preciso desesperar. Tô falando sério. Você acha que eu tô brincando? Não, não, o pior é que o dinheiro que eu tenho não dá pra pagar. Eu até tenho um dinheirinho guardado. Mas é um dinheirinho mesmo, tipo assim. É isso aqui, olha. Por que querendo não achar um aluguel igual eu pagava? Amiga, é muito difícil, ainda mais aqui em Londrina. Será que eu vou ter que voltar pra casa dos meus pais? Ah, não. Será, amiga? Não, a gente vai ter que dar um jeito, não é possível. Se a gente... Liga, sei lá. Eu pensei, vê se não é loucura. Mas eu pensei em ligar pro Caio. Eu acho loucura. Mas você foi na casa dele já. Você viu que tem a casa dele e tem outra casinha embaixo. É. Às vezes eu posso... E você foi voltar com você também, né? Então, mas às vezes eu posso pedir pra morar com ele. Ele vai achar que você tá querendo voltar comigo. Mas ele é meu amigo, ele tem que me ajudar nessas situações. E o Ian? Eu ia morar com a mãe dele e a casa menor. Eu pensei no Caio por conta, tipo, que tem duas casas. Tem uma casa que ele não usa, entendeu? Nossa, ele vai realmente achar que você tá querendo voltar com ele. Tá, mas você tem o número dele aí? Tem. Deixa eu ligar pra ele, então. Gente, porque essa é a sua opção. Vai, deixa eu ligar. Será que ele vai me entender? Ah, acho que vai. Nossa, ele me me atender também. Lascou também, né? Verdade. E sabe o que é o pior? A gente tem que sair do apartamento. Oi. Oi, tá podendo falar? Tô. É a Carol, tá? Eu vi. Eu vou fazer o meu cabelo aqui no Gu. Tá no Gu? Tô. É, mais tarde eu vou aí também. Eu queria falar um negócio com você que eu tô bem preocupada. Eu acho que você já sabe o que é. Tô na sua casa. É, eu conversei com o dono, né? E ele falou assim que não, não era um negócio de atraso. Era que ele realmente vai precisar do apartamento. Por isso que ele pediu, né? Pra mim sair. E... Só que eu tenho que sair. Você sabe que isso aí não pode, né? É, mas eu não quero entrar. Tem muita coisa acontecendo, né? Então é melhor. Fazer essas coisas e ele tem que te mandar um aviso antes pra ver se você não tem... Porque você, como locatário, você tem prioridade. É, mas aí é muita dor de cabeça também. E aí... Você pode pensar? Não, muita dor de cabeça, Kai. Sem processo. Chega de processo. Mas... Eu tava conversando aqui com a Gi, porque você sabe que a Gi também tá ficando comigo, né? Kai, eu sei. Parece um chaveirinho. Você vai até atrás. É, então. E aí, em Londrina não tem ponte. Ponte? É. Ponte pra quê? Amor, é de baixo dela. Ah, vai cagar no mato, Carol. Eu tô falando sério. E aí... Tanto de amigo que você tem, o tanto de... É, exatamente que eu pensei nisso. Tipo, tanto de amigo que eu tenho. Não vai fazer nada. E aí eu pensei em falar com você... Você sabe que você tem que mudar a voz também, não. Eu... Eu pensei em falar com você... Aí, agora, ó. É que ele adora que eu faço a vozinha. Eu pensei em falar com você se eu posso ficar na sua casa. Você sabe que você é amigo dela, né, Caio? O Gu acabou de falar pra mim aqui, ó. Que você pode dormir aqui embaixo, no salão. Não, mas... Tem lavanderia sua aí, ó. Tem lavanderia. Não, mas aí é porque eu tenho que gravar minhas coisas, né? Ah, você quer ficar em casa, então. Você é mais específico. Você quer dormir na sua casa. Não. Não. Calma, não é bem assim também. Não é bem assim, Caio. Eu tô... Brincando, mas se você não arrumar lá, você não pode ficar lá assim, querido? Eu posso ficar na sua casa? Pode, tem um monte de lugar lá. Tem a parte de baixo também, Lucas. Então você vai ter que me ver todos os dias? Eu estava dois, três dias, ó. Tá, mas aí... Mas aí... É, mas aí você vai ter que me ver todos os dias? Não, que tranca na parte de baixo lá. Eu não tenho contato. Estou com o controle do portão. Ai, que horror, Caio. Mas então... Então eu posso levar a gente também? Ah, mas calma aí. Você tá tudo bem agora aí. E... Ah, não sei. Mas ela faz parte de mim. Ah, entendi. Tô brincando. Sim. Então tá bom, tá? Então mais tarde eu já pego minhas coisas e vou pra lá, então. Sim, fica à vontade. Me avisa que eu aviso meu funcionário lá pra liberar. Então tá bom, obrigada, viu? Vamos, beijo. Beijo, tchau. Pelo menos três dias eu tenho de lugar. Me avisa que eu aviso meu funcionário. Viu, né? Ele é chique, menina. Eu tô morrendo de fome, menina. Eu também. Tá, mas agora pelo menos a gente tem... Um lugar pra ficar. Durante três dias. Mas é um lugar pra ficar. E se a gente não quiser sair de lá também, vai arrancar a gente a força. Ou vai? Não vai. Não sabemos. Não vai. A gente se tranca lá e ele não consegue tirar. Não vai tirar. E aí... O quê? Só se na hora que a gente vier gravar... Ele pegar nossas coisas e jogar fora. Não, mas acho que o Caio não faria isso. Agora que a gente botou nossa amizade. Tudo certinho, né? É, eu acho. Mas é melhor a gente ir lá, né? Falar pras pessoas que eu vou morar com o Caio. Meu Deus, imagina. A cara... A cara do Ian. Nossa, o Ian vai ficar com ciúmes. Vai, mas eu vou ter que contar. Ian, te chamei aqui porque eu preciso falar um negócio pra você. Talvez eu acho que você não vai gostar muito. O quê? Porque você sabe que eu tô sendo despejada, né? É, eu dei muita risada, mas assim... Nossa, eu tô com a 2A de tudo. Mas aí, eu não ia pedir pra me morar com você porque eu sei que você é maior com sua mãe, com seu padrasto. Ia ser, né? Difícil pra você. E aí, não tem uma ponte também em Londrina. Em Londrina não tem ponte. Não sei o que é, né? Eu tô aqui a chegar. Não tem como morar de verdade porque não tem ponte em Londrina. Ué? Não, eu acho que tem um lugar, isso mesmo. Eu vou encher o lugar. Pelo menos vai ficar 3, 4 dias. É. Casa do Kai. Vocês não voltam lá. Não, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Não é como você, né? Porque você tem a sua posição de casca na minha vida. Ô, Carol. Ô, Carolina, bondaria evangelista. O que foi? Toma jeito de gente. Que morar com o Kai, você tá ficando louca. O Kai tem duas casas, você sabe. Não, você sabe lá. Lá tem a casa do Kai e tem a casinha embaixo, que é a de alugar mesmo. Ah, mas isso é óbvio. Só faltou essa casa. Doido. Mas você tá acordando, não. Claro, vamos. Ai. Então tá, depois a gente conversa mais sofro. Olha, você também tá vendo? Você lascou. Vai levar bronca depois. É, você já falou com o João? Não, eu não vou contar. Não vou, não. Tá me arrumando. Tá me arrumando. Que horas. Mas, gente, é isso, tá? Quando eu for pra lá, eu gravo pra vocês. Pra onde? E... Pra onde, senhorita? Vou pra um lugar. Você vai ver só depois. Pois... Calaca, velho! Me arrematou!